E o Sergipe do meu coração És fonte de riqueza, beleza e inspiração Poetas, cantores, compositores Já falaram da tua grandeza Filho da natureza Tuas águas banham o nosso chão E o Sergipe Tu és o responsável principal Pelo desenvolvimento Da nossa querida capital Patrimônio histórico Do nosso estado Tuas águas vão banhando Aracaju E deslizante deságua no mar Essa riqueza é nossa Vamos preservar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL